Na vantua, na vantua, na rir E vamos porroça, vamos porrofia Brincando na brincadeira, porroça na noite inteira, na raia, na capita O meu São Salvador, São João já chegou E seu louvão Eu sei muita animação, mas sereu a ilusão Da sondeira, da paixão do coração, do meu amor Senhor do bom fim, só vai dar sol São João recombinou, a moçada se espalhou Nesta já começou e só vai ter brincado A na rir, a na rir, a na vantua A na vantua, a na vantua, a na rir A na rir A na rir, a na rir, a na vantua A na vantua, a na vantua, a na rir A na rir, a na vantua, a na rir Boa maracota direito Pra corda não remendar Eu quero um trabalho bem feito Todo mundo tá brincando de emendar Tem moça que quebra a jura E depois não pode emendar Tristeza criou dó Vovô enganou vovô Na hora de emendar Eu vou fazer um engenho De corda de caroal Eu quero um trabalho bonito Mulher coça nos caminhos Fazendo a costa a costa Que quebra a jura E depois não pode emendar A tristeza criou dó Vovô enganou vovô Foi na hora de emendar Uma vez corinthia De novo E quem mandou o sanfoneiro ir embora? E quem mandou essas alubas na sacosta? Apagaram o lampeão Apagaram o lampeão E a máscara, máscara, máscara Mas forró nesse salão Tem canje, cabinho, verde, água, dente Tem sanfona, muita gente Tendo volta no salão Forró bonito, tem foguera Com a cena, com a cena Alguém perder, muita animação De repente o sanfoneiro foi embora Ninguém sabe bug, bug, ele fugiu Derrubou o beco, se fundou na cabra E deu uma volta, bug, bug E ninguém nunca mais viu Olha mais quem mandou o sanfoneiro ir embora Essas alubas na sacola Apagaram o lampeão Quero mais forró nesse salão Quero mais forró, sacode, sacode Vira Má, 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 má Tchau, filho Eu quero me trepar no pé do coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o rosto Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o rosto E tem gente dizendo que eu sou duro Porque só fala em tirar coco É, além, eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o rosto O irmão do GG O irmão do GG Faz o R Abraça minha turma da pastoral familiar Faz o aberto Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Vim de São João A via da Luzoão Solte em banhão do salão E no terreiro Seu óleo Incendiou meu coração Seu óleo do salão E esse ano completa Trinta anos sem o rei do baião Eu queria que vocês cantassem pra ele Pro rei do baião Dia 13 de dezembro Trinta anos sem Luiz Gonzaga Mas sem forró A gente não vai ficar Então todo mundo olha pro céu Olha pro céu e solta a voz Enche o pulmão Enche o pulmão, salgadalha Dois Um, dois, três Olha pro céu, meu amor Vê como ele Vocês podem muito mais Salgadalha pode muito mais Salgadalha nunca me decepcionou E nem vai me decepcionar Um, dois Um, dois, três E olha pro céu, meu amor Eu falei o que? Olha pro céu Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Olha pra aquele Agora prepara Tira o pé no céu e vem Foi numa noite Igual vai essa Que tu me desses o coração O céu estava assim em festa Pois era na noite de São João A minha balanjoa Só de baião pro salão E no terreiro O céu olha Me sentiu, meu amor Boa noite, Salgadalha Boa noite, gente Demorou, mas eu voltei Eu voltei, voltei pra ficar Voltei pra ficar Que essa terra eu adoro demais Um abraço pro meu parceiro Max Wilson Toda a turma de Salgadalha Que se faz presente Obrigado, gente, pelo carinho E vamos dançar forró Não para não, não para não Ferre, Babu Vai, Babu Não para não, não para não Vamos lá Quando a estrela brilhar na cadeira O galope acordar a beira A gente brilha a canção da goiadeira Brisa lua no mato pra cheira O cometa do forró bota o pai Tantas cores, as caudas do papão Zanzibato, Mareves e Batuta Eu quero ver salgadalha Estrole, sai do chão Tira o chão de lume Tenha fé no azul que tá no frango O azul é dor A alegria acaba numa baby Sem relevo O galope de Olinda Pra Bahia O cavalo, uma baby Sem relevo O galope de Olinda Pra Bahia Tenha fé no azul que tá no frango Azul é a cor da alegria O cavalo, uma baby Sem relevo O galope de Olinda Pra Bahia O galope de Olinda 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 Pra Bahia O galope de Olinda O galope de Olinda O galope de Olinda Música Meu pitiguari Boa vai buscar A esfera mata, a esfera mata O coração que queima Meu pitiguari Meu pitiguari Boa vai buscar A esfera mata, a esfera mata Eu lhe dou tudo o que você pedir E faço tudo o que você gostar Paixão ardente, paixão bem curtida Por toda a vida é o que eu vou te dar Meu pitiguari Jó Meu pitiguari Boa vai buscar A esfera mata, a esfera mata O coração que queima Meu pitiguari Meu pitiguari Boa vai buscar Boa vai buscar A esfera mata, a esfera mata Boa vai buscar A esfera mata, a esfera mata O coração que queima Meu pitiguari Meu pitiguari Meu pitiguari Meu pitiguari Boa vai buscar Boa vai buscar A esfera mata, a esfera mata, a esfera mata Boa vai buscar Uma parcela Boa vai buscar Boa vai buscar Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando no cabalho na rua de Goçador Sonhei que tava em Moscou Dançando no cabalho na rua de Goçador Eu parecia até um freco junto Parecia até um freco naquele cario-não Vem cá, coça, coça, tu dança agora A dança do coçado não fica coçado agora Sacode, sacode Iaço do navio, corre por Pagem 1 O Rio e Pagem 1 vai desfejar no São Francisco O Rio e São Francisco vai nascer no meio do mar O Rio e São Francisco vai nascer no meio do mar Olha, se eu fosse um peito, taru do rio A dança encontra a dança e nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu vizinho Vem cá, coça, vem cá, coça, vem cá, limpa Dança na passada na torre de mazão do chutar E acordar com a passarão Sem rastro, sem notícia, na terra civil Meu amor, não vá sem pão Vamos ficar mais onde vinho Se você for no vinho, chora Vamos ficar agarradinho Pois quando eu entro no afano Dá um abraço, meu amigo, Márcio Barra Louvari Eu vou até pegar na barra Vamos juntos, irmão E pegar o sol Só salgadalha Só salgadalha Dinheiro se abagou E a sanfona A minha banda vai jogar lá embaixo Eu quero ver só salgadalha O cangueiro se abagou Enche o pulmão, salgadalha Enche o pulmão, salgadalha Dois E o cangueiro se abagou O sanfoneiro E a, e a, e a, e a E o forró continuou O cangueiro se abagou Toma nos peitos essa guia E você vacilou Você vacilou Você vacilou Você vacilou Quem não viu, não vi, não dançou Aquela música é Ojo com o molho se apaga Tomeira da fogueira Oca com o milho se apaga No dia da feira No dia da feira E agora a sanfona começa a tocar Agora a sanfona começa a tocar No céu as estrelas são muitas Eu vejo No céu as estrelas agora eu vejo Milho no milho não assa Enquanto a espiga de milho não assa Vem brincar de balão Vem brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão Beijo, beijo E você vacilou Olha, chove Você vacilou E toma meu bar Joga, maluco Joga, maluco E toma meu bar E toma meu bar Forro, forro, forro Olha, forro, forro, forro Forro na dança Eu quero ver Forro, mas não contagiar a multidão Eu quero ver Arrasta até muita alegria no salão Eu vou pegar você, meu bem Alançar até cansar Vou folgar no teu camote Até o dia clarear Encostar minha cabeça No teu ombro e coxinar Prepara a salgadalha Arrasa E o bicho vai ser Forro, 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 forro Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro na dança E toma meu bar Forro, forro, forro Forro, forro, forro Forro na dança Ah, babu, babu Só quem tá feliz Joga a mãozinha lá em cima Só quem tá feliz Só quem não vai dormir hoje Só quem não vai dormir hoje Porque eu só vou dormir amanhã Adevanei na guitarra, vai Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída É levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros Eu garanto Só quem tá feliz Só quem tá comendo água Só quem não vai dormir hoje Só quem quer o São João Solta a voz Solta a voz De mim vai lembrar E vai sentir saudade Quem tá com o celular aí Salgadária hoje Quem tá com o celular Quem tá com o celular Liga a lanterna do celular Salgadária Bota abaixo da minha banda Liga a lanterna do celular Vamos fazer uma imagem bonita aqui hoje Vamos fazer um retrato bonito Aqui Salgadária Bota a lanterna do celular pra cima Bota a lanterna do celular pra cima A minha galera do fundão A minha galera do fundão Joga a lanterninha Joga a lanterninha Bota a lanterna pra cima Bota a lanterna pra cima Bota a lanterna pra cima Bota a minha iluminação Joga na terra pra cima Joga na terra pra cima Essa aqui vai direto pro Instagram Do Duque do Acordeão Bora os vagalumes Os vagalumes, tudo lá em cima Tudo lá em cima O sábado Isso aqui é salgadalha Mil bocas pra te consolar Tá faltando luz, tá faltando luz Joga a mão em cima Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Sobe a galera, babu, sobe a galera E sábado E aí cê vai me procurar Tem que respeitar minha salgadalha Tem que respeitar Joga no swing Do Lilica Do Babu E do Dubinho Se o repertório de desculpas eu colhi Quando ele acaba Você tenta inventar Quando todo mundo vai Ele levantar a voz E dizer Ele não quer discutir Todos os seus erros E o garoto do pior E achar que eu vou ser gostar O sábado à noite Você pode achar Mas quando chegar o domingo A tarde Quem me vai lembrar E vai sentir saudade E aí cê vai me procurar De novo pra querer voltar E eu não vou mais Eu não vou mais O sábado à noite Eu não vou mais Voltar Se me apertaram De desculpas Eu conheço Faltou de ir aqui Cê tá querendo Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela tomando a chassa comigo Não reclamando a roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Se eu quero o Ena do salão Agora pensa aí no casalão Oh não E a gente não liga Do que o povo diz Não Essa vez casa Nutella Que o povo diz Aqui não Aqui é casalão A gente não liga Do que o povo diz Nem é uma nova Do que o povo diz Não sabe se casa Nutella Bora, rapaz Aqui não Aqui é casal Raiz Pai sem vergonha Falta o dinheiro aqui Que você tem aí Amar é dividido Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é real Ela tomando a chassa comigo Não reclamando a roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão Oh não A gente não liga Sabe esse casal Nutella Aqui é casal raiz Des', milhões Des, mais Desde, mais Des, mais Sabe esse casal Nutella Que o povo diz Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz Vai, né, vai, né, vai Vai, que aceitando Vai, que aceitando Vai, que aceitando Me dá o tom, hein, Babu? Me dá o tom, Babu? Obrigado, gente Joga no swing do Lilica, do Kelly, do Babu Vai! Vai, vai, vai Vai, que aceitando Viu, Carol? Vou parar de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence Manda um abraço a minha turma da academia, Corpus Alô, João! Alô, meu! Alô, bari! Alô, bari! Alô, bari! Alô, bari! Alô, bari! Alô, bari! A CIDADE NO BRASIL 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 E o São João, meu dão, meu São João Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Gravei a faca no troco da bandeira Não gostei da brincadeira, só quando oi me falou Na prabeira da fogueira Lavei meu rosto na bacia, a água se derramou Eu fiquei tão triste Fiquei tão triste naquele São João Que você não veio Você não veio, alegra meu coração Fiz uma fogueira E a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido Por meu bem querer Agora minha tristeza manda embora Você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora, conversa com Santo Antônio Acerta o matrimônio que São João mandou Eu tenho... Se eu duvido, agorneão Qual, tem se despediu de mim? Moi, tem se despediu de mim Não, tem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi embora nem se despedir de mim Chegou contando as horas Bebeu água e foi embora nem se despedir de mim Oh nem se despedir de mim Nem se despedir de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi embora nem se despedir de mim Chegou contando as horas Bebeu água e foi embora nem se despedir de mim Oi, te assossega, coração Esse amor renascerá Mas um dia mais vem outro E aí não, quando ele voltar Pega o bote, a bote Bote o fogo na chamaria Ele vai se declarar Pega o bote, a bote Bote o fogo na chamaria Ele vai se declarar Quando o mês de junho chega Eu vou, eu vou esvaiar Quando o mês de junho chega Eu vou, eu vou esvaiar Mas é que eu vou brincar de ronda Eu vou porrosear Vou pesejar São João Solta o som no arraia Bem-vindo o razeiro Pra me enxergar Prepara, prepara Só a gargalha Tira o pé Sai do chão Sai, 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 sai Tem o sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Tem geninho pra luta Tem o sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Tem geninho pra luta Tem o sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Tem o sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar E quando o mês de junho chega Quando o mês de junho chega Vou brincar de rosa Eu gostei da salzão quanto sou Bem-vindo, não é zero Pode enxergar Tem moça dozela Castiga, castiga Tem um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar Tem um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar E tem um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar E tem gente de papo, tem canje e caca Tem um sanfoneiro, é o duplo que vai tocar Tem um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar Eu esse ano vou embora pro sertão Passear pelo São João, o barro e a comar Pelo menos anotiza, tira de granadeira A moçada com certeza tira fogo sem luz Eu vou embora pro sertão E a polícia não ia com mais de mim A moçada com certeza é moço E a menina da pica de a pé Pra morrer café sempre na mesa A moreninha vem trazer com alegria Quando for no outro dia tem puxada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Moçada com certeza tira fogo Vai mamu, vai mamu, vai mamu Vai, vai, vai Jogo macio, jogo macio, jogo macio Eu não entendi Por que desse gritinho quando ouve esse solinho Eu não entendo isso Faz de novo aí, babu De novo, de novo A sem vergonha com isso é bom, né? Abra o sol do porta-pala e porta-gata-pala Vai, 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 vai Sai da frente, rapaz, sai da frente Buduguinho tá tocando e todo mundo vem atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Buduguinho tá tocando e todo mundo vem atrás Abre, 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 abre Abre, 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 Vou abrir o sol do porta-malas e bota a gata Luta assim, mas é uma cerveja que o bicho vai pegar Essa, mesma, é uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, sai da frente O duvinho vem chegando e todo mundo vem atrás Sai da gente, rapaz, você é da frente, rapaz O duvinho tá passando e todo mundo vem atrás Abre, 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 abre Abre, abre, abre Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando uma guitarra chora, joga a mão e grita Sacode, sacode, sacode É diferente, essa gadaia é diferente Vai sem vergonha Ó, pisadinha Ó, buidinho Vai, vai Vou jogar pra você, vai Você gostou? Você é descarado Vou E olha só essa gatinha Eu vou ficando arrepiado Que de bebê não provoca Olha só seu rebolado Seu mando é na testa Seu mando é na sobe Essa gatinha tá com tudo Com ela E olha só essa gatinha Eu tô ficando arrepiado Bebê não provoca Olha o rebolado no bolso Não é na testa Seu mando é na testa Essa gatinha tá com tudo E com ela Ninguém pode assim E olha só essa gatinha Ela tá que tá demais Tem mulher retada Tem mulher retada E só gadalha hoje Tem mulher retada Hoje eu trouxe o kit Duduinho do acordeão E o kit é bom, viu Licor do Bogas Licor do Bogas No kit Duduinho CD Duduinho Um amendoim pra tomar Com licor do Bogas Agora é um sem vergonha Eu faço uma propaganda Retada do licor dele Ele não me dá nenhuma caixa Licor do Bogas É o licor que você toma no berço Tem mulher retada pra falar aqui? Tem mulher retada? Venha, 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 venha Vem, Dudu Dudu vai ganhar sozinho Ai, Duduinho Toca a pisadinha Vai, pai Ai Não para não, nego Não para não, nego Não para não, nego Não para não, nego Não para, não para, não para, não para É o licor do Bogas Ai, pai E para Ai, como é que eu não dou um caixa desse? Licor do Bogas É o licor que você toma no berço Olha que toca, toca Toca a pisadinha Olha que toca, toca Toca a pisadinha Ai, sem vergonha Toca, toca Toca, toca Oh, não para não, baby 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 Não para não, 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 baby Não para não, baby Não para não, baby Não para não, baby Tanto swing no bambu Mas olha só essa gatinha, eu tô ficando arrepiado Chope, chope, olha só Quando ela desce, quando ela sobe Gatinha tá com tudo, vem com ela E olha só essa gatinha, eu tô ficando arrepiado Bebe, bebe, copra a boca Se eu mando ela desce, se eu mando ela sobe Ela tá com tudo, vem com ela, ninguém pode Olha só essa gatinha, ela tá que tá demais Eu tô ligado no que tudo faz Ai amor, toca a pisadinha, vai Não para não, nego, vai Rapaz, todo show, todo show que eu faço aqui ou na região Esse caba tá na frente E no arré do pé Tem que respeitar o Dudu Obrigado, meu irmão É o que, Boca Mix? Cabo sem vergonha O irmão do GG, o irmão do GG Toca, toca, toca a pisa Toca, toca, toca Toca, toca, toca a pisa Adianta que toca, toca, toca a pisa Oh, não para não, baby 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 Quer dançar? Quer dançar? Não para não, baby Não para não, baby Não para não, baby Não para não, rababu Abre o espaço Suínga, suínga Lembrando que o telefone de contato do Duque do Acordeão é 7599126 8787 7599126 8787 Fale com o Roberto da Coitê Rural Ou então segue na arroba do Guinho Oficial Vem, Dudu Vem, Dudu Vem, Dudu Olha O ganhador do kit, o ganhador do kit Vai, vai sem vergonha Vai sem vergonha Vai sem vergonha Toca, toca, toca pisadinha Vai, toca, toca, toca pisadinha Toca, toca, toca Toca, toca, toca O rapaz que ele merece demais Gostou? Ai, Boca Mixa, eu te adoro, querido E não pode esquecer o licor do Pogas Ele ficou gostoso igual o dono Tá vendo aí? O licor do Pogas é desse rapaz aqui Ele que faz, ele que faz Tava pronto pra virar o jogo Pra fugir desse chave não molha Você pede aquela despedida E me traz de volta Toda vez, né? Você pinta e borda comigo toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito Tem as manhas de fazer O meu coração tremer Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala que me ama Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua calma Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala que me ama Seu ponto forte é saber Que o meu ponto fraco é você Joga no swing e no babu, vai! Toda vez, né? Você pinta e borda comigo Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito Tem as manhas de fazer O meu coração tremer Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala que me ama Eu não tenho maturidade Eu não tenho não Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala que me ama Seu ponto forte é saber Que o meu ponto fraco é você Vai ser vergonha Vai ser vergonha Vai ser vergonha Amém. Vamos terminar bonito, vamos terminar bonito Vem pra cá, vem pra cá Hoje a noite é só nossa, meu bem Vamos sair por aí Brinca com a roça pra valer Você de novo, você de novo Eu e você Brinca com a roça pra valer Essa noite só vai dar eu e você Tua raia na cabeça O forró só termina quando o dia clarear E hoje ninguém me segura Meu bem, vamos logo pra farra Dançar o forró como a toda Boca mix empurrando com força Eu quero é tomar no pole Geração, sonorização, valeu Juninho Maior alegria na vida Meu amor é viver com você Eu vou tomar o piné Me dando o chefe pra todo mundo ver Céu do guinho Eu vou pulando fogo no meio do povo feliz Tua raia na cabeça O forró só termina quando o dia clarear Tua raia na cabeça O forró só termina quando o dia clarear Cachica, mamu, cachica, mamu Cair na brincadeira, me dançar a noite inteira Até o dia clarear Vem, amor, venha cair nos meus braços Vê se que quiser que vá, deixe o fogo falar Vem, amor, vem fazendo em mim Brinquedo, meu pedaço de chamego Sou pra abraçar uma colher Eu quero ver você tão bonitinho Ser assim, minha amigãozinha Para ser minha mulher Eu quero ver você tão bonitinho Ser assim, minha amigãozinha Para ser minha mulher Eu quero ver você, eu quero te Amiga louco de brasil, eu quero te adorar Amiga louco de brasil, eu quero te amar Amiga louco de brasil, arroja o nó Saia do chão, zo, 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 zo Vem, amor, vem cair nos meus braços Eu quero ter você, quero te amar Vou ficar louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, quero te amar Vou ficar louco de prazer, eu quero te adorar Vizinho, vizinho, vizinho Vizinho e vizinho Atenção, Marcos Wilson, seu Marcos Wilson, por favor, compareça no palco Valeu gente, beijo no coração, fiquem com Deus Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, até o ano que vem Até o ano que vem Beijo no coração Bom São João, bom resto de São João pra todos vocês O Galega é diferente Bom São João gente, fique com Deus, beijo no coração Agradecer ao nosso prefeito Assis Todo o pessoal que organiza esse roteiro maravilhoso Eu vou fazer mais uma Eu vou fazer mais uma se ficar todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui na frente Pra gente terminar bonito Joga a mão, joga a mão Joga a mão lá em cima Joga a mão lá em cima Joga a mão lá em cima Cadê Samara? Cadê Samara? Cadê Lourinho da foto? Todo mundo aqui na frente Todo mundo aqui na frente Aqui na frente Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vamo terminar bonito Vamo encerrar essa noite com chave de ouro Com chave de ouro, com chave de ouro Prepara a boca, mix Prepara a boca, mix Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Energia positiva Energia positiva, salgadalha Joga a mão, joga a mão Agora sim Ele tomou um banho No lindo lago Maravilhosamente No lindo lago Ele tomou um banho No lindo lago Maravilhosamente Se ficar um ser vivente nesse chão Eu paro Um, dois Um, dois, três Sai do chão O vento e vim, meu vento e vim Passaria, sabia já A lua saiu, olhou pro sol E a chuva me suor E a chuva me suor O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por qual será O santo entregou Caciga, prepara a salgadalha Sai! Ele tomou um banho No lindo lago No lindo lago No lindo lago No lindo lago Tchau, gente Beijo, 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 beijo Valeu, sagrada, galera Valeu, gente Beijo no coração, fico com Deus Até a próxima, se Deus quiser Beijo no coração Valeu, sagrada, galera Beijo, fico com Deus Até a próxima, se Deus quiser